Uma das coisas que me impressionou muito foi o enriquecimento ilícito do Lula. Que ninguém fala nisso, mas eu conheci o Lula quando ele morava numa casa de 40 metros quadrados. Hoje o Lula é uma das grandes fortunas do país, ele e os seus filhos. Quem é que está atrás disso? Quem que está querendo que isso venha à tona? Eu acho que a questão da atuação das pessoas no mundo político ou no mundo em geral, é preciso se ver o que essas pessoas fizeram para ter o que tem. O que o Lula fez para ser o miliardário que ele é hoje? Ele foi presidente da república. Ele foi presidente de dois mandatos. O salário não dá. O mandato não dá para isso. Salário não dá. Agora, ele ser caixeiro viajante de uma empresa, o que quer dizer isso? Quer dizer que ele sempre esteve junto com esse pessoal, que é da grande corrupção, que não aparece. Porque eu acho que não tenho maneira outra de falar, a não ser de que o Lula se corrompeu e corrompe. A sociedade brasileira é hoje, através da sua atuação como presidente da república.